A gente fala sobre vandalismo, gente, porque olha só que falta de respeito. As caçambas que a prefeitura tem disponibilizado nos mutirões de limpeza estão sendo alvos de vandalismo aqui em Três Lagoas. Mais uma caçamba foi incendiada. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora. As imagens que irão acompanhar agora é de vandalismo e foram registradas na noite de segunda-feira no bairro Jupiá, na rua A. Uma caçamba que faz parte do projeto mutirão do setor de endemias, pegando fogo. E essa já é a quinta vez que acontece isso em Três Lagoas. Além de ser depredação do patrimônio público, é prejudicial também para a saúde, já que faz parte de um projeto de limpeza. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias. Alcides, infelizmente, mais uma caçamba foi alvo desses vândalos. Isso mesmo, mais uma caçamba que nós perdemos pra esse trabalho. Deixamos de colocar cinco caçambas a mais que poderíamos colocar. Acaba sendo vítima de vandalismo, as pessoas colocam fogo. E aí, além de prejuízo, como você disse, financeiro, tem o prejuízo do trabalho. São cinco locais que você poderia estar disponibilizando pra retirada de material que acumula água, que abriga escorpião, que é criador do flebótomo mosquito da leishmaniose. Agora, essa não foi a primeira vez, não. Neste ano, outras quatro também foram vítimas de vândalos? Desde que começamos o mutirão das caçambas, nós tivemos já outras quatro com essa quinta caçamba. Jardim Atenas, Vila Azuque, Jardim Esperança. Esses locais também as caçambas foram incendiadas e não conseguimos ainda descobrir em nenhum desses locais quem foi a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis por esse vandalismo. Agora, qual que é o prejuízo pra população, já que faz parte de um projeto de limpeza? Já que nós vivemos aí uma epidemia de dengue, tá frio, mas mesmo assim ainda continuam os focos do mosquito Aedes aegypti? O prejuízo é esse. Cada caçamba abriga em torno de mais de 3 mil toneladas de lixo. Então, são vezes 5, então mais de 15 mil toneladas de lixo estão deixando de ser depositadas porque as pessoas fazem essa depredação. Auxílio, esses fatos, esses casos já foram registrados na polícia? A Polícia Civil vai investigar? Foi encaminhado pra infraestrutura, que é responsável pelas caçambas e pro nosso setor de comunicação. Então, estão sendo tudo encaminhados pra tomar as providências cabíveis. Neste vídeo que nós acompanhamos há poucos, inclusive foram os próprios moradores que fizeram o vídeo. As pessoas que verem, presenciarem alguém fazendo esse ato de vandalismo, podem denunciar? Podem denunciar aqui diretamente no Indemias? Podem denunciar, podem e devem denunciar. É um prejuízo pra população, é um prejuízo pros cofres públicos. De preferência, já pode denunciar diretamente pra polícia, ligar no 190 e chamar a polícia, porque isso é um crime. Tá certo, Alcides. Muito obrigado pelas informações. Então tá aí, infelizmente, além de termos que combater o mosquito Aedes aegypti, ainda temos que ficar precavidos dos vândalos.